Muito bem, são 11 horas e 17 minutos, temos informações ao vivo do aniversariante do dia, Salvador, com a Yuri, com a Yumi, com o ano. E aí, Yumi, felicidade, festa, como é que está o clima hoje na capital baiana? Clima de muita festa por aqui, né? Afinal, a cidade da música completa 474 anos, fundada em 29 de março de 1549, Salvador foi a primeira capital do Brasil. E já são 474 anos de história, desde o dia em que Tomé de Souza pisou nas terras que se tornaram São Salvador da Bahia de Todos os Santos e depois apenas Salvador, como a gente conhece hoje. A aniversariante do dia, banhada pelo Atlântico e pela Bahia de Todos os Santos, tem atualmente quase 3 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE. Considerada a cidade da música desde 2020 e pela Unesco, Salvador é marcada por ter um dos principais, maiores carnavais do país e ser um berço de grandes artistas, como Daniela Mercury, Bel Marques, além de outros também que não são de Salvador, cidades da Bahia ou cidades do mundo e que Salvador acolhe muito bem. Eu mesma não sou de Salvador, vim pra cá ainda criança, vim de longe, vim de lá do Japão, mas Salvador realmente é uma cidade que acolhe muito todas as pessoas, é algo realmente diferente. E falando de comida também, né? A gente tem aqui o famoso Dendê, que incrementa aí aquelas comidas que todo mundo gosta, o acarajé, a moqueca, todo mundo daqui gosta e é famoso, são famosas no mundo inteiro. Vocês aí gostam dessas comidas também? Eu adoro, eu adoro acarajé. E aí, Barão? Você sabe que a gente compra aqui em Nova York, no supermercado, não é Dendê, pra minha mulher fazer uma moqueca maravilhosa aqui, rapaz. Opa! A gente vai aqui atrás, Dendê, tem, tem sim. Eu morei em Salvador dois anos, eu tive o privilégio de morar em Salvador, adoro a cidade, fiz amigos por aí, mas sensacional, tá vendo? Salvador, abraço todo mundo, inclusive a Yumi, que veio do Japão, rapaz, não sabia dessa, não. Parabéns pra Salvador, pra Curitiba, pra Yumi, pra você, Roberta, e comemorem dentro do possível. Afinal de contas, hoje é dia de trabalho, né, rapaziada? É isso aí. Valeu, obrigada, Yumi. Valeu, obrigada.